Em terceiro lugar, Sport Lisboa e Benfica. Hoje o clima pela Constância Batista, Mariana Ficadeiro, Inês Pereira e Ana Antunes. Em segundo lugar, Sporting Clube de Portugal. Hoje o clima pela Mariana Correia, o campeão do vosso académico, Mariana Rocha. E estão os campeões dos jornais bem-vindos, o quadro do vosso académico, Mariana Rocha. A formação do Sporting Clube de Portugal. A formação do Supremo, o Boca, o discurso doierté, a fã do delas da Abrês. E a Redação da Câmara. A formação do Pernão do M! A farmá do Pernão do Bairro de Portugal. O depósito da Câmara do Parque de Portugal. Obrigado.